E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui para mais um vídeo musical. Dessa vez compus uma música para um trio carioca que eu conheci agora há pouco. Chama-se Trio Tapa e Cordas. E eu compus um choro canção com essa galera aí de gente nova aqui, tocando muito. Parabéns aí ao Felipe do trio e coloquei o nome A Nossa Amizade. Acabei de compor esse choro e vou tocar para vocês aqui. Espero que gostem. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí